A Zontes, americano, confirma a linha 350 para o Brasil. Vem novidade por aí. É, americano, estamos com um superaquecimento do mercado com a recém-chegada Super Meteor 650, com as já anunciadas motos da Shinerai, motos da Lifan, que serão trazidas pela Shinerai na casa das 250 cilindradas. Temos também a expectativa da chegada da Shotgun 650, Himalaya 450, dentre outras motos. E a Zontes não vai ficar para trás nessa história toda e, aparentemente, pelo menos de acordo com dois canais de notícias brasileiros, confirma a vinda ainda este ano das motos da linha 350. Nós temos duas motocas que precisamos aventar a possibilidade de que se essas motos vêm ou não aqui para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso porque parece que tem coisa nova pintando por aí, inclusive na categoria das custom. Americano, faz o seguinte, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, porque você ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Deixe um comentário também porque é muito importante para nós. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você puder, participa do sorteio da minha moto da Mosquinha Varejeira, essa linda Harley Davidson Street Glide, linda, maravilhosa, moto que eu fiz a moto excursão Atacama, moto do meu uso pessoal. E ao participar você ajuda o canal Moto Diário a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, reportagem na tela aqui, revista Motociclismo, fala o seguinte, Zontes confirma a linha 350 e promete facilidades para os atuais clientes. A Zontes anunciou que os proprietários dos modelos 310 terão condições especiais para a troca de suas motos pelos novos modelos da família 350. Essa foi revista Motociclismo e concomitantemente com essa reportagem, saiu uma reportagem também publicada pelo meu amigo Rafael Mioto, na revista Motul, que fala o seguinte, Zontes confirma novas motos 350 para o Brasil. A marca também revelou que terá condições especiais de compra ou troca para quem adquiriu uma das 310. Saiba os detalhes. Nós sabemos, né, Americano, que a Zontes está aqui no Brasil praticamente com 3 motocas. Essas motocas são todas na linha das 310 cilindradas, mas elas têm duas motos interessantíssimas, né? Uma delas, quero mostrar para vocês aqui agora, inclusive no site português aqui, que é a Zontes S350, que nós já falamos algumas vezes aqui no canal. Se você não se lembra, Americano, é uma moto que traz uma motorização na casa das 348 cilindradas, né? São 39.44 cavalos de potência, uma moto que está já homologada para o Euro 5 e, obviamente, provavelmente está já em processo de homologação aqui no Brasil. É uma moto que, na realidade, ela resgata os elementos de uma moto custom, que é a V310. Pelo menos na minha opinião, não tem, né? Uma moto que certamente competirá no mercado, principalmente com a Super Meteor 650, mas também com a Kawasaki Eliminator 450, que deve chegar em breve, né? A previsão é que chegue ainda no início ou no final, né, desse primeiro semestre de 2024, né? A nova S350 é uma moto que traz aí um tanque com 16 litros, uma moto com freio ABS nas duas rodas, obviamente, né, acima de 300 cilindradas, roda de liga leve. Só achei um pouco estranho aí o assento para o Garupa, né? Como diz meu amigo Bill Motoka, o Garupa que se lasca, né? É painelzão, todo em TFT, a iluminação é full LED e uma moto que resgata todos esses elementos de uma moto custom. Eu acho que tem muita chance dessa moto competir no mercado, principalmente porque a Zontes precisa dar um up, né? A galera meio que não curtiu muito essa V310, falando dela especificamente da custom, né? Das outras eu não vou emitir opinião, pelo menos por enquanto, né? E também nós temos aqui no mix da Zontes uma outra moto que é chamada, que está na categoria das Scramblers, que seria a 350 GK, que é uma moto que resgata esses elementos de uma moto clássica, né? Uma moto encorpada, uma moto que também dá para ter a pegada dessa muscle bike, né? E o interessante é que ela se define como uma Scrambler, principalmente porque traz também essa roda aí raiada, né? Uma moto que provavelmente é bastante usada também no Off-Road, né? Off-Road e On-Road, né? Uma moto que a própria marca define como uma Café Racer e Scrambler, né? Combinada com comportamento excepcional de estrada no On e no Off-Road, né? Também a iluminação é full LED, né? Uma moto, essa traz dois modos de condução, né? Também traz um motor de 348 centímetros cúbicos, né? São 39 cavalos de potência, garfo invertido na dianteira, ABS de canal duplo e uma moto que traz bastante elegância e desenvoltura, né, cara? Então, assim, é uma novidade, eu acho que a Zontes tem que dar um pensamento, né? Tem que dar um pulinho, um pensamento outside the box, né? Fora da casinha, se ela quiser realmente se fixar de alguma maneira no mercado nacional. Com relação ao preço, não fazemos a menor ideia com relação ao preço dessas motos ainda, mas estamos em expectativas aí das próximas notícias que serão liberadas aí pelas Zontes e traremos aqui, obviamente, sempre ou quase sempre em primeira mão. E você, americano, o que você acha dessas motocas aí? Tem alguma chance no mercado nacional? Ou os olhos estão todos voltados para Royal Enfield Super Meteor 650? Conta aí para nós, sua opinião é muito importante. Chegou até aqui, americano? Deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente, beleza? Um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.